Música A partir de 1º de janeiro o valor do seguro desemprego será reajustado em mais de 14% Novas regras para a produção de leite no ano que vem E a Agência Nacional do Petróleo autua pela terceira vez petroleira americana Chevron por vazamento na costa do Rio de Janeiro O NBR Notícias começa agora Boa noite A partir de 1º de janeiro o valor do seguro desemprego será reajustado em 14,12% Com isso o valor máximo do benefício será de R$ 1.163,76 Tem direito ao seguro desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que tenha recebido salários no período de seis meses anteriores à data de demissão e tenha sido empregado de pessoa jurídica por menos por pelo menos seis meses nos últimos 36 meses O reajuste é o mesmo aplicado pelo governo federal ao salário mínimo que também começa a valer a partir do dia 1º E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai cancelar o registro das próteses de silicone para seios da empresa francesa PIP A Anvisa vai recolher os produtos da marca que não foram utilizados no país A repórter Aline Bastos tem as informações A decisão está baseada em resultados de testes divulgados pela Autoridade Sanitária da França Esses testes indicaram um tipo de silicone diferente do que havia sido autorizado para a produção de próteses mamárias Aqui no Brasil, essas próteses foram suspensas desde abril do ano passado Ao todo, o Brasil importou mais de 34 mil unidades sendo que 24 mil foram comercializadas As outras 10 mil vão ser recolhidas do mercado A Anvisa reforça para que as mulheres com próteses procurem seus médicos De Brasília, Aline Bastos Combater a dengue a qualquer hora É esta a ideia do Ministério da Saúde para manter longe o mosquito Aedes aegypti O objetivo é que cada um faça a sua parte Ainda mais agora quando chove muito na maior parte do Brasil Todo verão é assim Começa o período chuvoso e aumentam os riscos de proliferação do mosquito da dengue Em São Sebastião, cidade a cerca de 26 quilômetros de Brasília Os agentes de vigilância ambiental vão de porta em porta levar informação aos moradores Na casa da Vera Lúcia, tudo certinho Menos a água acumulada nas tampas das caixas de gordura e de esgoto Um pequeno descuido que pode ter consequências graves É importante que o próprio morador, se ele encontrar um local que ele não consegue eliminar água Isso é importante, dele jogar água sanitária Porque o cloro aumenta o pH da água, então acaba matando a lava do mosquito Vera Lúcia ouviu atentas explicações e prometeu colocar em prática o que aprendeu hoje Muitas pessoas não sabem como ver na televisão, mas as pessoas não tomam medida E daí vindo na casa da gente, a gente já fica mais, por exemplo, isso da água sanitária Eu não sabia que, mesmo tendo a larva na água, eu não sabia que matava Agora eu já sei As dicas para evitar a dengue são velhas conhecidas Mas é sempre válido relembrar, principalmente agora no período de férias Quando muita gente viaja Não deixe recipiente com água no quintal, entendeu? Lata, plástico, pneu Verifique os ralinhos internos da casa, deixe fechado Piscina, deixar tratada e coberta E calhas, verificar as calhas O governo federal está investindo este ano 90 milhões de reais para enfrentar a doença Mais de 500 municípios em 19 estados já foram autorizados a receber os recursos adicionais para as ações de prevenção Ao todo, 989 cidades serão beneficiadas A mensagem do governo para a população é bem clara Não se deve baixar a guarda Por isso, a campanha deste ano reforça que sempre é hora de combater a dengue Seu Polivaldo já perdeu as contas de quantas vezes recebeu a visita dos agentes Ele sabe que para vencer a doença é preciso sempre investir na prevenção Não fica água parada, não fica lixo assim nos cantos Porque você sabe que lixo nos cantos é o que a junta, né? É o que protege a água parada Aqui em casa não fica Aqui em casa é bem zelado O mosquito Aedes aegypti é um mosquito que habita dentro das casas das pessoas Em qualquer tipo de recipiente que possa acumular água Então todas as medidas visando a proteção de criadores Como por exemplo, tampar a caixa d'água Desobstruir calhas Colocar areia no prato do vaso de planta São ações simples que todo cidadão deve fazer rotineiramente Assim como se faz, por exemplo, a faxina de sua residência uma vez por semana E a partir de 1º de janeiro, o Ministério da Agricultura vai aumentar o rigor para a produção de leite no país A medida publicada hoje no Diário Oficial da União Determina que o local onde o gado é mantido Tem a piso impermeável para facilitar a limpeza e o escoamento da água Além do controle de temperatura para a pasteurização do leite E um local próprio para a ordenha Segundo o Ministério da Agricultura As normas foram feitas pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite Baseadas em estudos da Embrapa Gado de Leite A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Autuou mais uma vez a empresa norte-americana Chevron Por causa do vazamento de óleo na Bacia de Campos em novembro deste ano Segundo a ANP, a Chevron foi autuada por não ter adotado medidas Para a conservação dos reservatórios no campo de frade Essa é a terceira autuação feita a Chevron A primeira foi por descumprir o plano de abandono do poço E a segunda por omitir informações sobre o vazamento E uma resolução da Câmara de Comércio Exterior Publicada hoje no Diário Oficial Prorroga até 31 de dezembro do ano que vem A alíquota de 35% do imposto de importação para brinquedos Como patinetes, carros de pedais, bonecos e três elétricos Foi publicada hoje também uma portaria Que prorroga a alíquota temporária de 35% Da tarifa externa comum para pêssegos A Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher É um esforço do governo e da comunidade Para desenvolver estratégias efetivas de prevenção A ideia é responsabilizar os agressores E prestar assistência qualificada às mulheres em situação de violência Você vai ver agora uma reportagem especial Sobre o serviço Ligue 180 Criado para combater a violência contra elas Música Ana Imaculada tentou fugir quatro vezes das surras, ameaças e ofensas do companheiro A procura de ajuda, ela conta que veio de São Paulo para Brasília Hoje vive em uma casa-abrigo que recebe as mulheres vítimas de violência No corpo, marcas e na memória um passado difícil de esquecer Ele falava que ia me deixar num lugarzinho Ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo O ex-companheiro Diana está foragido da polícia Assim como o de Janaína Quem hoje vê Janaína andando com o filho Não imagina que para ela estar viva é uma vitória A primeira vez ele me agrediu verbalmente, disse que ia me matar Quando completou uma semana, sete dias, ele foi lá em casa e me deu sete facadas Tem hora que a gente fala, quando eu sair daqui eu vou viver, eu vou construir, continuar a viver com a minha família Mas a gente não sabe, porque eu não sei se vão conseguir prender ele Eu não sei se eu vou, quando que eu vou poder sair de lá Ana Imaculada, Janaína e tantas outras mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas Contam com um serviço criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres O Ligue 180 orienta a mulher sobre os seus direitos Em 2010, a central registrou 734.416 chamados O número é 83% maior do que no ano anterior As mulheres também têm buscado mais ajuda, informação E o 180 proporciona isso para as mulheres Através da ligação gratuita, ela pode ligar quantas vezes ela quiser E obter as informações de quais são os direitos dela O que está previsto na Lei Maria da Penha E quais são os serviços de atendimento à mulher que funcionam na localidade onde ela está ligando O serviço registra ainda reclamações da rede de atendimento à mulher A mais frequente trata da falta de providências Depois que o boletim de ocorrência foi registrado Mesmo assim, é fundamental procurar a ajuda da polícia Qualquer violência psicológica, física, sexual Ela está respaldada pela legislação A lei tem vários mecanismos para protegê-la As denúncias do Ligue 180 apontam que mais de 72% dos casos Os agressores são os maridos ou companheiros 58% das vítimas são agredidas diariamente E em mais da metade das denúncias 51,3% as mulheres dizem correr risco de morte É dúvida que 180, eu quero fazer uma denúncia Antes disso eu achava que tinha chegado ao fim da minha vida Eu não conseguia me ver como mais uma pessoa normal, humana, mulher Eu achei que ia morrer Agora eu tenho objetivos Agora eu tenho vontade de voltar a viver A Petrobras declarou à Agência Nacional do Petróleo A comercialidade da área de Guará Na Bacia de Santos Que tem reservatório na camada pré-sal Com isso a empresa poderá começar a produzir petróleo no local Depois da exploração de três anos da área Em nota divulgada na noite desta quinta-feira A Petrobras afirma que o novo campo é um dos maiores do país Segundo a estatal A área de Guará tem reservas estimadas em mais de 2 bilhões de barris de óleo Considerado de boa qualidade Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 Dois grandes eventos que além de deixarem um legado para o país Despertam a expectativa dos brasileiros Em entrevista exclusiva à NBR O ministro do Esporte falou sobre o papel desempenhado pelo governo federal Para garantir a infraestrutura necessária à Copa e às Olimpíadas O Brasil acolherá dentro de pouco tempo Os dois maiores acontecimentos esportivos do planeta A Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 O mundo e o Brasil têm uma grande expectativa em relação a esses dois acontecimentos A Copa do Mundo que será distribuída em 12 sedes com 12 capitais brasileiras Os estádios já estão com suas obras em construção A infraestrutura de mobilidade urbana tem um programa especial do governo federal E eu tenho a convicção de que o Brasil celebrará uma Copa do Mundo Como um êxito esportivo e um êxito de organização Deixando um legado para a população brasileira Não apenas na valorização da prática do esporte Mas também com benefícios que alcançarão a nossa população Nas metrópoles e no país quando a Copa estiver sendo realizada As Olimpíadas, que também são outro grande acontecimento esportivo E terá como sede a cidade do Rio de Janeiro Envolve também recursos do governo federal 83% dos recursos para a infraestrutura das Olimpíadas São oriundos do governo federal As Olimpíadas também modificarão a fisionomia da cidade do Rio de Janeiro Deixando um legado importante para a população do Rio Centros Olímpicos estão sendo construídos em todo o Brasil Para preparar o país no esporte para essa competição E principalmente a presença das Olimpíadas no Brasil Tem uma grande contribuição e um grande legado Que é criar uma mentalidade de valorização da prática do esporte Como uma prática importante para o lazer Para a competição, para a saúde pública Para a diversão E acho que nós só podemos celebrar o fato do Brasil sediar Dentro de um pequeno espaço de diferença A realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas em nosso país E as obras de mobilidade urbana são parte importante Do que ficará para os brasileiros depois da Copa do Mundo de 2014 Para melhorar o transporte coletivo 12 bilhões de reais vão para a cidade-sede E os estádios seguem o cronograma mundial para o Mundial de 2014 Orgulho e alegria Esse é o resultado da soma de emprego Com a realização de um sonho A Copa do Mundo no Brasil Para mim é uma honra É um prazer imenso É um orgulho para mim É um orgulho Trabalho aqui satisfeito Kate é carpinteiro E trabalha na construção do Estádio Nacional de Brasília Que vai receber torcedores de todo o mundo na Copa de 2014 Aqui as obras seguem em ritmo acelerado Mais de 2.500 operários se revezam 24 horas por dia E enquanto trabalham Muitos já fazem planos para quando a Copa chegar Não querem ficar de fora da festa Eu até marquei um local para mim sentar Digo, vem daqui que eu vou assistir o jogo Nós deveríamos merecer um ingresso aqui de entrada A gente tem que fazer um esforço para assistir primeiro no jogo do Brasil 12 estádios estão em construção Nas cidades que vão receber os jogos da Copa Nove vão estar concluídos até o final de 2012 E os restantes até o final de 2013 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Ofereceu linha de financiamento para os estádios Com valor limitado a 400 milhões de reais Todas as arenas terão certificação ambiental E o governo federal vai investir 30 bilhões de reais Em obras de mobilidade urbana Para melhorar o transporte coletivo por todo o país 12 bilhões de reais vão ser destinados ao PAC-Copa Para a cidade-sede dos Jogos de 2014 Em Salvador, na Bahia O investimento previsto é de 1 bilhão e 600 milhões de reais na obra Sendo 1 bilhão de reais do governo federal A linha 2 do metrô de Salvador prevê ligação entre 15 bairros da capital E o município de Larro de Freitas, na região metropolitana A obra vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas por dia A partir de 2014 E a base para um atleta chegar ao pódio é o treinamento E quando o assunto é alto rendimento esportivo É preciso dedicação O programa do Ministério do Esporte Busca investir prioritariamente Nos esportes olímpico e paralímpico Para formar, manter e renovar gerações De atletas com potencial para representar o país Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Juntos é assim que eles sempre estão Como os irmãos Leonardo e Leandro Leomon também nasceu com retinose pigmentar Uma doença genética que ataca a retina Causando a destruição das células Por causa do problema Ele só tem 5% da visão Na prática só enxerga vultos Mas a limitação visual Não o impediu de praticar esporte Nem ele, nem os irmãos A modalidade escolhida é o golbol Esporte criado para veteranos da segunda guerra Que ficaram cegos Leomon faz parte das equipes juvenil e adulta Treina todos os dias na parte da tarde Depois da escola Ele recebe 370 reais por mês Do programa Bolsa Atleta Bolsa Atleta me ajuda Eu estudo de manhã e treino à tarde Eu não tenho tempo de ir em casa Porque eu moro longe Eu almoço por aqui É um dinheiro que me ajuda a almoçar Ter meu lanche também da tarde antes do treino Para não treinar com pouco rendimento Para quem vê pela primeira vez O golbol parece uma espécie de queimada Misturado com boliche humano e futebol Mas o objetivo aqui é um só Furar o bloqueio do adversário e fazer gol A bola parece uma bola de basquete E tem um guiso dentro As traves são bem largas E o campo é delimitado por uma faixa especial No começo a gente tem uma dificuldade imensa Porque eu tenho um pouquinho de visão Aí a gente tem uma dificuldade imensa De só ouvir Só usando a audição mesmo É uma dificuldade que a gente tem Uma das Muitos gols e boas defesas É isso que o Leomon quer fazer daqui para frente De olho nas paraolimpíadas de 2016 Aqui no Brasil Ele sonha com o lugar mais alto no pódio A exemplo do irmão do meio Leandro Ouro no Parapan de Guadalajara no México A emoção foi grande Porque é a primeira vez que o golbol participa De um Parapan E a primeira vez que tem o golbol no Parapan A gente já foi campeão Foi três meses de treinamento Sem parar, contínuo E aí a gente colheu o fruto desse treinamento Foi muito emocionante Gratificante Primeira medalha internacional do Brasil também Uma coisa muito importante para o golbol brasileiro Incentivo ele vai ter de sobra Principalmente da família Todos os seus objetivos podem ser realizados Independente da limitação que você tenha É só você acreditar em você mesmo E assim ele segue Juntos no esporte Nos desafios da vida E até na música E a presidenta Dilma Rousseff autorizou hoje A liberação de créditos suplementares Para ministérios, empresas estatais E setores dos poderes executivo, legislativo e judiciário As leis que liberam os recursos Foram publicadas em edição extra Do Diário Oficial Serão liberados aproximadamente 10 bilhões de reais em créditos suplementares Empresas estatais vão receber 8 bilhões e meio de reais Para investimento em ações em aeroportos Infraestrutura, energia E ampliação e modernização Das instituições financeiras oficiais As empresas estatais do grupo Eletrobras Vão receber pouco mais de 1 bilhão de reais Para investimento na implantação De sistemas de transmissão E estações de energia elétrica Outros 246 milhões de reais Vão ser destinados a ministérios A Câmara dos Deputados As Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho A Presidência da República E ao Ministério Público da União Os ministérios da Educação e do Esporte Vão receber 54 milhões de reais Para investimento na formação de atletas E para a construção da sede da Capes E de hospital universitário Além de 5 milhões de reais Para a recém-criada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares O Ministério das Comunicações Vai receber 24 milhões de reais Para a implantação de telecentros O Ministério dos Transportes Vai receber 10 milhões de reais Para investimentos em infraestrutura ferroviária E para cumprimento de sentença judicial O Ministério da Previdência Social Vai receber 4 milhões e 700 mil reais Para a implantação de sistema De autorização e fiscalização de benefícios E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Vai receber 50 milhões de reais Para fomento à pesquisa Inovação tecnológica e setor espacial E nós ficamos por aqui Outras informações a qualquer momento Em nossa programação Lembre que as reportagens do jornal Estão na internet Uma boa noite para você E até amanhã Continue com a gente na NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal